Assim, a gente está olhando pelo lado de o quanto cresceu o mercado, o quanto cresceu em plataforma, mas existe uma diferença de quem usa. Porque a gente está falando, o motivador ali no Brasil tem a questão do perfil da renda, da questão de renda, de viabilizar o consumo. E foi também, considerando a pandemia e o contexto que estava acontecendo ali, o que aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, nos países que isso aumentou. Ainda assim, o perfil de renda é muito diferente, o perfil de consumo é muito diferente. Então, isso se reflete em uma diferença em quem usa, que tipo de produto compra, volume e tamanho do valor da compra, ou não, ou é o mesmo direcionamento. Como a gente tem um salário mínimo baixo, se você fizer uma comparação com o preço dos produtos, não só internacionalmente, que aí perde um pouco talvez o sentido, isso é algo que vai para a maioria absoluta de brasileiros que vão utilizando para tudo, desde roupa, eletrônico, pequenas despesas mesmo, despesas diárias. O Brasil, acho que tem um grupo de perfil de despesas e um perfil de renda que faz com que o parcelado seja utilizado por um grande número de pessoas, em quase todas as faixas. Se tem diferenças, inclusive a pesquisa do GEDEC, que a gente botou no site, demonstra que tem diferenças de gênero, tem questões específicas. Mas o que é interessante é você ver a comparação do Brasil com o resto do mundo. Quando você vê países envolvidos, é algo que está sendo muito gravado com milênios em geração Z. E eles é que estão determinando isso. Acho que em várias razões, a gente viu algumas, mas até para a gente poder especular aqui um pouquinho, que é interessante, eu acho que a geração Z, os early milênios, em alguma medida, eles são early adopters também, no final das contas, então eles estão acostumados a utilizar essas plataformas online. Então, a partir dessa migração, eles são mais adaptáveis para poder otimizar esse perfil de serviço, no buy now pay later, e eles estão com um problema de renda profundo. Eles estão bem afetados por isso. Então, quando você olha, o perfil de uso no Brasil é muito espraiado, em várias categorias de renda, e mesmo nas categorias de renda mais baixa, espraiado para diversos tipos de produtos, desde despesas diárias até eletrônicos. Mas quando você vai lá para fora, fica uma coisa de tendência de milênios e geração Z, porque eles estão mais acostumados a trabalhar com plataformas online, eles têm o uso mais sofisticado de internet, e também porque eles foram muito afetados, devem ter sido o pessoal que mais perdeu o emprego, que mais teve dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Bem interessante o que está acontecendo, para você refletir mesmo. Tem uma questão geracional, e tem uma questão também de adaptação ao uso de tecnologia. Então, está todo mundo imaginando o que esses perfis de idade vão ter como influência na indústria de pagamentos do futuro, e eles são o futuro dos pagamentos. Então, eles aumentaram muito o Bairro Paylator, tanto geração Z como geração Y. Interessante ver esse aspecto. Legenda por Sônia Ruberti